O governo de Minas Gerais estabeleceu as datas para início da exigência do CRLV. Há pouco o patrulheiro estava falando sobre isso, com o Fantoni, né? O Certificado de Registro e Licensamento de Veículos 2023 é ele, CRLV. O chefe de trânsito do estado, Lucas Villas Boas, ele gravou um vídeo. Ele explica que os prazos foram definidos de acordo com o número final das placas do veículo. Vamos ver isso aqui. Placas com final 1, 2 e 3 precisam se regularizar até 31 de agosto. Final de placa 4, 5 e 6 até 30 de setembro. E final de placa 7, 8, 9 e 0 até 31 de outubro. O condutor precisa portar, além da CNH, o documento CRLV demonstrando a regularidade do veículo. O documento pode ser apresentado na tela do celular, pelo aplicativo da carteira digital de trânsito ou mesmo arquivo digital PDF e pode também ser impresso em papel simples para ser mantido junto com o condutor. Para se regularizar e ter acesso ao CRLV, é preciso quitar a taxa de licenciamento, o IPVA e todas as multas que eventualmente tenham sido recebidas no veículo. Dúvidas sobre o licenciamento, situação do veículo ou como obter o CRLV podem ser sanadas no site www.detran.mg.gov.br no atendimento do governo estadual Ligue Minas, no número 155 ou pelo MGAPP.